Nós temos mostrado que os municípios aqui da nossa região tem uma programação especial nesta época de Natal, aliás, vários municípios, né, uma decoração muito especial, realmente muito rica. E o caso é o caso, por exemplo, de Pomerode, que valoriza as tradições germânicas. Os visitantes em Pomerode podem ter experiências únicas participando de oficinas práticas. Por exemplo, numa aula de culinária muito especial, foram revelados os segredos do Stollen, o pão típico do Natal na Alemanha. Parece um bolo comum, mas por trás desse pão coberto de açúcar tem muitos mistérios. Na receita vão ingredientes bem conhecidos, leite, trigo, ovos e manteiga. As frutas secas e cristalizadas nos fazem lembrar que já é Natal. A massa é preparada cuidadosamente, o Stollen é sovado na mão e de todos os ingredientes, um deles é o mais importante. Tudo o que você faz, faz para a família e faz para alguém, é uma doação. E um dos contribuintes principais é o amor que você coloca, com dedicação. Esse é um ingrediente especial? Esse é um ingrediente especial. Os minicursos são o destaque da programação de Natal em Pomerode. Os visitantes participam de oficinas práticas e conhecem um pouco da cultura da cidade mais alemã do Brasil. A oficina de Stollen lembra um prato que é bastante comum na mesa dos alemães no Natal. Leva esse nome por conta da região em que ele foi criado. O nome é do lugar de origem dele, que é uma região montanhosa, com muitas pedras. Então, o Stollen é também tropeço. É um lugar que você tem que ter cuidado para não tropeçar pela geografia dele. E aí, o açúcar em cima dele, que é o branco, representa a neve desses lugares, das regiões montanhosas, no final de ano, no Natal, que neva lá. Também tem outro símbolo, que o formato dele você pode tanto fazer em forma de pão fechada, como você pode fazê-lo em forma aberta, do formato que você quiser. E que ele representa o menino Jesus e o açúcar seria o branco, a pureza do menino Jesus. Essas professoras são de Ponta Grossa, no Paraná. Visitando o Pomerode, elas atentamente anotaram todas as instruções da receita do verdadeiro Stollen. Uma experiência única, com sabor inigualável. Uma delícia, uma novidade. Não conhecia a história, foi importante ela contar a história do Stollen. E aproveitar para aprender a fazer o Stollen e para degustar. Não conhecia, não tinha degustado ainda e muito gostoso. Eu vim conhecer a cidade de Pomerode e daí eu encontrei as meninas ontem aqui e elas falaram que ia contar a história do Stollen, de como ia ser feito. Eu falei, ah não, vou ter que unir o útil ao agradável, que é não só comer, como também a história de como surgiu, de como veio até o Brasil com os imigrantes. Nossa, então para mim foi ótimo. E o Stollen é uma delícia. É difícil descrever para vocês os aromas que estão espalhados por essa cozinha. Por trás do Stollen tem muita história, mas também tem muito amor e carinho. Eu não conhecia, mas não posso deixar de experimentar, essa iguaria típica do Natal da Alemanha. Olha, só posso dizer uma coisa, Freud Weimarten. Ou seja, um Feliz Natal bem brasileiro com uma gastronomia típica da Alemanha. O Stollen é conhecido por ter uma massa pesada, porém o sabor é leve, leve como o abraço de avó. Aliás, essa é uma receita baseada na história da família. Foi criada pela Homa Elizabeth, a avó do marido de Dona Laurita. Os segredos da massa ficaram em sigilo por muitos anos. Com muito custo e depois de vários testes, finalmente ela chegou ao sabor perfeito. As homas antigas, elas não passam com facilidade os segredos de cozinha. Tanto é que quem me passou, então, foram a filha dela, com uma nora dela. Mas que assim, foram várias idas a São Paulo, várias idas em visita de família, para chegar até aí. E com fazendo e refazendo e fazendo outra vez, que o meu marido, então, lembrando muito bem do sabor do Stollen, da Homa Elizabeth, conseguir chegar no sabor, o que ele guardava em sua lembrança, no que ele, na memória, o gosto que você não perde. São coisas assim, de família, de mãe, de Homa, que a gente não esquece.